Querem me dar o golpe, vejam o que gravamos hoje, tentando clonar o celular, prestem atenção no golpe, e agora? Sua compra online, no valor de R$ 4.930,00, nas lojas, tanto frio, está em a tarde, para realizar, visite-me ou para ser transferido para... Não, não tenho dinheiro, como que vão comprar? Motorista Uber, gastei R$ 15.000,00 para arrumar o carro, estou zerado, quebradaço, o ID quebrou, troquei o motor, Eu só comprei de R$ 4.900,00, isso aí é a análise no Magazine Luiza. E o que que tem? Queria para me ligar lá? Não, que é para você acessar um código que eles iam mandar. Vem para clonar o celular. Dessa hora é bom você não ter nada, porque você fica tranquilo, né? Não é? Pode tentar que não vai conseguir mesmo. Tem certeza da parte que eu ia falar, né? Que eles iam mandar uma cópia que era para digitar o código. Tchau. 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 Tchau.